Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Júnior, sou DJ e produtor musical aqui da cidade de Governador de Celobão. Vim aqui hoje mostrar um pouco do meu trabalho para vocês, mas antes de dar o início, eu quero agradecer ao governo do estado do Maranhão e à Secretaria Municipal de Governador de Celobão por estar me dando essa grande oportunidade de participar desse belíssimo projeto Conexão Cultural. Então vamos lá, vamos dar o início. Música 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar ao seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar o pano Colar no chão do... Mais uma vez agradecer ao Governo do Estado do Maranhão E a Secretaria Municipal de Cultura de Governadores de Solobon por estar me dando Essa grande oportunidade de mostrar o meu trabalho nesse belíssimo projeto É Conexão Cultura Muito obrigado pra quem não me conhece Sou o Junior Bez, DJ e produtor musical aqui da cidade Muito obrigado Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar ao seu lado Tomar um café reforçado